E sem você Tanta falta de você Minha joia rara Minha joia rara Minha joia rara Sinto falta de você Posso não ser O cara perfeito Mas por você Busco a perfeição Apesar de todos Os meus defeitos O importante é O que vem do coração Você mudou O meu sentimento Não sei mais O que vou fazer Teu nome não me sai Do pensamento Passo de tudo Pra um dia te ter Minha joia rara Minha joia rara Minha joia rara Passo de tudo pra te ter Sei que o amor Me sinto por você Ele é de verdade Posso não ter tido Uma chance clara Mas ainda espero Aquela oportunidade De um dia te ter Sei que você vai ser Minha joia rara Sei que você vai ser Minha joia rara Você vai ser Minha joia rara Passo de tudo pra te ter Posso não ser O cara perfeito Mas por você Busco a perfeição Apesar de todos Os meus defeitos O importante é O que vem do coração Você mudou O meu sentimento Não sei mais O que vou fazer Teu nome não me sai Do pensamento Passo de tudo Pra um dia te ter Minha joia rara Minha joia rara Minha joia rara Faço de tudo pra te ter Sei que o amor Eu sinto por você Ele é de verdade Posso não ter tido Uma chance clara Mas ainda espero Aquela oportunidade De um dia te ter Sei que você vai ser Minha joia rara Sei que você vai ser Minha joia rara Você vai ser Minha joia rara Sei que você vai ser Minha joia rara Faço de tudo pra te ter Faço de tudo pra te ter Minha joia rara 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 Minha joia rara